Olá, tudo bem? Estudante do quinto ano, já está preparado para a nossa sequência de aulas de língua portuguesa? Então, pegue o seu caderno, deixe tudo preparado, já higienizou suas mãos, seu material já deve estar organizado. Lembre-se de que eu sou a professora Alessandra e essa é a nossa aula de número 32 de língua portuguesa. Então, anota lá no seu caderno para deixar tudo bem organizado, certo? Então, vamos relembrar o que nós estávamos vendo na última aula. Você se lembra como terminou a última aula? Eu imagino que você ficou com aquela música na cabeça, certo? Então, eu quero que você faça algumas conexões agora. Nós vamos pensar novamente naquela letra da música e lembrar também da história daquele capítulo de reinações de Narizinho que foi contado para nós pela bruxa Guinevere. Lembram que teve toda a descrição de como a Narizinho entrou no reino das águas claras com o príncipe escamado? Então, vamos pensar em tudo que aconteceu lá nesse capítulo da história e comparar com a letra da música. Para isso, a gente vai ouvir a música de novo, mas agora acompanhada da letra, para a gente poder fazer melhor as nossas reflexões. Acompanha lá! Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos. Uma falda brasileira de agrados e castigos. Sonha, sonha com amigos. Uma falda brasileira de agrados e castigos. Uma aranha sobe e desce, pinta-se o seu vestido. Com as cores do perdido, felicidade brilhante. Narizinho, 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 sonha, sonha com amigos. Uma falda brasileira de agrados e castigos. castigos. A boneca javalante. A boneca javalante lhe foge entre os dedos. A boneca javalante lhe foge entre os dedos. Uma falda brasileira de agrados e castigos. Os heróis de outras histórias. Tão cansados e inocentes. vão deixar as suas mãos. Vão deixar as suas glórias pra viver junto da gente. Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos. Uma falda brasileira de agrados e castigos. narizinho, 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 sonha, sonha com amigos. Uma falda brasileira de agrados e castigos. narizinho, 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 narizinho. aprofundada, usando uma lupa. Vamos olhar mais atentamente para o texto. E vamos pensar já no comecinho da letra dessa canção. Uma fada brasileira de agrados e castigos. Gente, é muito bacana se a gente pensar numa fada brasileira. É uma descrição usada para Narizinho. Pense que características ela tem essa personagem atrás que nos permite compará-la a uma fada que ela tem. E brasileira porque é uma personagem tipicamente brasileira. Monteiro Lobato escreveu esse livro com as aventuras todas lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. E você pode saber que é realmente com os costumes brasileiros. Nós trouxemos na primeira aula desta sequência, na aula de número 30, o Saci Pererê, que era um personagem importante da mitologia do Brasil. E nesse momento nós fizemos essa associação dos costumes brasileiros na obra de literatura. Bem interessante, né? Se pensarmos nisso. Agora, a gente está dizendo aqui, essa letra de música, na verdade, está nos dizendo que é uma fada brasileira de agrados e castigos. Então, a gente consegue ter aqui duas descrições completamente opostas para essa fada. Vamos pensar, então, em como isso acontece lá na narrativa, lá na história, no capítulo que a gente viu na aula passada. Vamos olhar, então, bem de pertinho e ver essa ideia de oposição que aparece. Agrados e castigos. Então, agora vamos lembrar bem do texto que a gente leu e ouviu do capítulo uma vez. Você consegue se lembrar de algum exemplo para um agrado que aconteceu lá? Ou a Narizinho agradou alguém de alguma forma? Vamos tentar lembrar nas ações dessa personagem. E também vamos pensar em alguma forma de castigo dado por ela. Será que você consegue se lembrar de algo? Eu acho que ficou bem marcante no finalzinho do capítulo um castigo, né? Então, vamos tentar ver se você pensou no mesmo que eu. Vamos ver lá como é que ficou. Um agrado. Um exemplo só. Ela deu comida aos peixinhos. Lembra que ainda no começo, quando apareceu o príncipe escamado e ele estava ali andando, achando que a Narizinho era montanha, que o nariz dela eram montanhas e ele não a havia reconhecido. Mas ela se identificou como Lúcia, a menina que sempre ia dar comida aos peixes. Certo? Então, essa era uma forma de agradar aos peixinhos. Agora vamos pensar na ideia de castigo e essa deve estar mais fresquinha na sua memória, porque foi bem no finalzinho do capítulo e foi até muito engraçado. Ela vestiu o sapo de mulher. Se lembrou disso? O major agarra e não larga mais. Ficou vestido parecendo uma velha coroca, porque ele estava dormindo em serviço. Foi uma forma de castigá-lo, uma forma de brincadeira, um trote que ela fez, para que ele se sentisse mal naquele momento, porque ele tinha dormido no horário de trabalho, em vez de ficar vigiando os portões da entrada do reino das águas claras. Conseguiram perceber que, então, a letra da canção traz alguns elementos, mas a gente precisa associá-los à leitura que a gente fez do livro, da literatura mesmo, para conseguir entender melhor. A gente tem uma ideia mais geral, que é de agrados e de castigos, e a gente tem os exemplos específicos. Um exemplo de um agrado feito pela menina e um exemplo de um castigo também dado por ela. E, por isso, ela é uma fada de agrados e castigos. Temos outros exemplos, e durante a obra toda, o livro eu já mostrei para você, todo o sumário, é uma obra bastante extensa, tem muitas histórias dentro também. São vários capítulos, dividido em subcapítulos ainda, e lá tem vários outros exemplos, nós veremos alguns deles. Vamos continuar com as nossas reflexões. Vamos lá, olhando mais de pertinho. O que há de inusitado neste trecho que eu vou mostrar agora? Olhando para a letra da canção. Primeiro, você sabe o que é inusitado? Conhece o significado dessa palavra? É algo inesperado, algo bem diferente, né? Que quebra aquela expectativa. Então, o que tem de tão diferente? Olha lá comigo. Um céu de estrelas marinhas, um chão de conchas raras. Na música, tá super bonito. Lembra, quando a gente analisou a letra da música do Saci Pererê, eu comentei com você que a gente pode ouvir a música, a gente pode cantar e até se divertir com ela, mesmo se não compreendermos todos os detalhes. Mas, quando a gente consegue compreender realmente tudo que está inserido nessa letra, tudo que está ali por trás disso, nessa construção desse tipo de texto, que é a letra de canção, fica muito melhor, o significado se amplia muito. Então, a gente precisa exercitar um pouquinho essa nossa capacidade de interpretar e compreender esse tipo de texto. Fica mais fácil, nesse caso, a gente comparando com a obra que deu origem a essa letra de música, porque ela foi inspirada na obra. Então, vamos pensar lá primeiro. É um mundo muito encantado. A gente sabe, eu pedi para você na aula passada, sempre abrir as asas da imaginação para deixar o encantamento entrar e a gente poder acompanhar melhor a leitura de uma obra como essa, uma obra literária. E a gente tem que estar preparado para a particularidade, para as especificidades deste tipo de texto, onde pode acontecer coisas inusitadas, fora do comum. Então, vamos pensar ali. Um céu de estrelas marinhas. Pergunto a você, onde a gente encontra estrela marinha? No mar. Por que é tão bonito falar, nesse caso, um céu de estrelas marinhas? Que tipo de imagem quer transmitir para a gente essa letra de canção, ao dizer de um céu de estrelas marinhas? E o chão de conchas raras. Um chão feito de conchas. Um chão comum. Onde a gente encontra as conchas também? Vamos lembrar que a gente estava no reino das águas claras. Aquele lugar para onde o príncipe escamado levou a narizinho para conhecer. Ela estava dando comida aos peixinhos, pegou no sono. E quando acordou, ela estava diante da entrada do reino das águas claras. Um lugar completamente diferente e todo encantado. Lá, ela poderia viver aventuras bem diferentes das quais ela está habituada. Não são aquelas que ela pode viver no sítio. Por isso, na letra de canção, aqui nessa letra dessa música, para se remeter a esse episódio e a outros tantos que acontecem com a narizinho lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, pode se falar que lá tem mundos que se podem imaginar diferentes do mundo com o qual estamos habituados. Lá, então, tudo é possível. É possível ter um céu de estrelas marinhas e um chão de conchas raras. Agora que você já pensou bastante nisso, eu posso te convidar a fazer um exercício de visualização. Tente imaginar o que a gente viu em todo aquele capítulo, ela entrando neste reino das águas claras, a narizinho. A gente vai fazer um exercício de visualização, pensando também nessa letra dessa música que nós ouvimos, que nós já estudamos um pouquinho. e vamos fazer uma atividade agora. Olha lá. Você vai anotar no seu caderno, então. Título do capítulo. O capítulo que nós vimos na aula passada é uma vez. Então, você vai fazer um exercício de visualização. Você vai pensar bem. Quando a gente ouviu aquele capítulo e a gente também já associou a canção que nós ouvimos aqui a essa música, o que que você vê? Eu vejo. Então, você não precisa colocar muitos detalhes, mas você vai colocar algo específico, o que mais te chamou a atenção, o que povoa o seu imaginário na leitura deste capítulo. Eu escuto. Veja bem, você não vai marcar o que você escutou, o que você escutou a história. mas que som essa história, este capítulo da história fez você se lembrar. De repente, você se lembrou de um som de um passarinho. Não sei se é necessariamente neste capítulo, mas algo que quando você tenta se imaginar na cena, você vai ouvir algum som que acontece lá. E você vai tentar anotar também. Eu posso sentir. Que sensação traz? Pense. A narizinho sentiu cócegas no nariz. Será que você, quando ouviu, também teve essa sensação? Ou você teve aquela sensação de se sentir grande demais porque, afinal de contas, o peixinho era muito pequenininho perto dela? Ou você até se sentiu mais emocionado, feliz, alegre e triste? O que será? Você vai pensar nisso e vai colocar também. Eu cheiro. Pense que cheiros traz para a sua memória quando você estava pensando neste capítulo. Na leitura de uma vez. O que você conseguiu sentir? Cheiro do quê? Pense nos elementos, em tudo que aconteceu neste capítulo e vê se alguma coisa vai te lembrar, vai ter essa memória olfativa. o que você está sentindo de cheiro. Eu posso saborear. Você vai pensar em algum gosto que te traz também, que esteja relacionado ao episódio do qual nós estamos falando, é claro. E um comentário final do leitor. Então, você vai fazer um comentáriozinho sobre o que você achou deste capítulo depois de ter despertado todas essas sensações em você e de você já ter registrado no seu caderno. Se quiser e se você gostar de fazer, eu deixo também uma sugestão para uma ilustração caso você queira registrar alguma cena deste capítulo. Eu vou deixar um tempinho para você poder registrar esse quadro e completar no seu caderno. Música 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 Bom, teu registro deve ter ficado ótimo e eu já falei em outras ocasiões para você. É muito particular porque as sensações despertadas pela leitura tem a ver com a tua experiência leitora que é só sua, não é de mais ninguém e com todas as experiências que você já viveu como leitor e, enfim, com as outros textos que você já teve contato. Então, anota aí e deixa guardadinho para a gente poder relembrar da leitura e dessas sensações todas. Dê um seguimento, então, à nossa leitura e eu vou te dar uma dica de qual vai ser o nosso próximo capítulo que nós vamos ler. Veja lá. Bem de pertinho, olha lá. uma pista e a pista já está dentro da letra da música que nós já ouvimos na aula passada e retomamos no comecinho desta aula. Olha lá. Uma aranha sobe e desce, vem e tece o seu vestido com as cores do pedido felicidade brilhante. Você consegue imaginar que a gente vai ler? O capítulo da aula de hoje é A Costureira das Fadas. Você tinha pensado em algo assim? Agora, olha lá. Quem será essa costureira? Que tipo de roupa ela faz? Onde ela vive? Como ela é? você deve estar fazendo um exercício aí de reflexão sobre a pista que eu te dei para pensar em qual era a história, né? Quem era essa costureira da história? Então, eu imagino que você já está aí levantando algumas hipóteses, está dando seus palpites, mas eu vou contar para você e vou tirar todas as suas dúvidas agora. Então, ouça mais um capítulo de Reinações de Narizinho deixando a imaginação voar. Escuta lá. A Costureira das Fadas Depois do jantar, o príncipe levou a Narizinho à casa da melhor costureira do reino. Era uma aranha de Paris que sabia fazer vestidos lindos, lindos até não poder mais. Ela mesma tecia as fazendas. Ela mesma inventava as modas. Dona Aranha, disse o príncipe, Quero que faça para esta ilustre dama o vestido mais bonito do mundo. Vou dar uma grande festa em sua honra e quero vê-la deslumbrar a corte. Disse e retirou-se. Dona Aranha tomou a fita métrica e ajudada por seis aranhinhas muito espertas principiou a tomar as medidas. Depois teceu depressa depressa uma fazenda cor-de-rosa com estrelinhas douradas brilhantes. A coisa mais linda que se possa imaginar. Teceu também peças de fitas. e rendas e peças de entremeio até carretéis de linha de seda ela fabricou. Que beleza! E exclamando a menina cada vez mais admirada dos prodígios da costureira. Conheço muitas aranhas em casa de vovó mas todas só sabem fazer teias de pegar moscas. Nenhuma delas é capaz de fazer nem um paninho de avental. É que tenho mil anos de idade explicou Dona Aranha e sou a costureira mais velha do mundo. Aprendi a fazer todas as coisas. Já trabalhei durante muito tempo no reino das fadas. Fui eu quem fiz o vestido de baile de cinderela e quase todos os vestidos de casamento de quase todas as meninas que se casaram com príncipes encantados. E para Branca de Neve também costurou? Como não? Pois foi justamente quando eu estava tecendo o véu de noiva de Branca que fiquei aleijada. A tesoura caiu-me sobre o pé esquerdo rachando o osso aqui nesse lugar. Fui tratada pelo doutor Caramujo que é um médico muito bom. Sarei embora ficasse manca pelo resto da vida. Acha que esse tal doutor Caramujo é capaz de curar uma boneca que nasceu muda? Perguntou a menina. Cura sim. Ele tem umas pílulas que curam todas as doenças exceto quando o doente morre. Enquanto conversavam Dona Aranha ia trabalhando no vestido. Está pronto disse ela por fim. Vamos prová-lo. Narizinho vestiu-se indo ver-se ao espelho. Que beleza exclamou batendo palminhas. Estou que nem um céu aberto. E estava mesmo linda linda tão linda no seu vestido de teia cor de rosa com estrelinhas de ouro que até o espelho arregalou os olhos de espanto. Trazendo em seguida seu cofre de joias Dona Aranha pôs na cabeça da menina um diadema de orvalho e braceletes de rubis do mar nos braços e anéis de brilhante do mar nos dedos e fivelas de esmeraldas do mar nos sapatos e uma grande rosa do mar no peito. Mais linda ainda ficou o narizinho tão mais linda que o espelho arregalou um pouco mais os olhos começando a abrir a boca. Pronto? Perguntou a menina deslumbrada. Espere respondeu Dona Aranha Costureira Faltam os pós de borboleta e ordenou as suas seis filhinhas que trouxessem as caixas de pó de borboleta. Escolheu o mais conveniente que era o famoso pó furta todas as cores de tanto brilho que parecia pó de céu sem nuvens misturado com pó de sol que acaba de nascer. Polvilhada com ele a menina ficou tal qual um sonho dourado linda tão linda tão mais linda mais mais linda que o espelho foi arregalando ainda mais os olhos mais 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 até que craque rachou de alto abaixo em seis fragmentos. em vez de ficar danada com aquilo como Narizinho esperava Dona Aranha pôs-se a dançar de alegria Ora graças exclamou num suspiro de alívio chegou afinal o dia da minha libertação quando nasci uma fada rabugenta que detestava minha pobre mãe virou minha aranha condenando-me a viver de costuras a vida inteira no mesmo instante porém uma fada boa surgiu e me deu esse espelho com estas palavras no dia em que fizeres o vestido mais lindo do mundo deixarás de ser aranha e serás o que quiseres que bom aplaudiu Narizinho e no que vai a senhora virar não sei ainda respondeu a aranha tenho de consultar o príncipe sim mas não virem nada antes de fazer destes retalhos um vestido para Emília a pobrezinha não pode comparecer ao baile assim em fraldas de camisa como está agora é tarde menina o encantamento está quebrado já não sou costureira mas minhas filhas poderão fazer o vestido da boneca não sairá grande coisa porque não tem a minha prática mas há de servir onde está a senhora Emília Narizinho não sabia depois que furtou os óculos da velha e saiu correndo ninguém mais vira boneca dona aranha voltou-se para seis aranhinhas minhas filhas disse ela o encanto está quebrado e logo estarei virada no que quiser vou portanto abandonar esta vida de costureira deixando a vocês o meu lugar o encantamento continua em vocês cada uma tem de conservar um pedaço do espelho e passar a vida costurando até que consiga o vestido que o faça rachar de admiração como sucedeu ao espelho grande nisto o príncipe apareceu narizinho contou-lhe toda a história inclusive a atrapalhação da aranha quanto a escolha do que havia de ser o príncipe observou que seu reino estava com falta de sereias sendo muito do seu agrado que ela virasse sereia nunca protestou narizinho que era de muitos bons sentimentos sereias são criaturas malvadas cujo maior prazer é afundar navios antes vire princesa houve grande discussão sem que nada fosse decidido por fim a aranha resolveu não virar em coisa nenhuma acho melhor ficar no que sou assim manca de uma perna se viro princesa ficarei sendo a princesa manca se viro sereia ficarei sendo a sereia manca e todos caçoarão de mim além do mais como já sou aranha há mil anos estou acostumadíssima e continuou a aranha então você imaginava que a dona aranha iria continuar sendo aranha eu pensei em várias possibilidades imaginei que ela fosse querer virar tanta coisa mas foi interessante ela pelo menos teve feitiço quebrada e isso com certeza te fez lembrar de outras histórias nós já vamos falar disso primeiro eu quero que você pense de novo vamos olhar com cuidado se você se lembrou da pista que eu dei antes da leitura você se lembra da pista dada uma aranha sobe e desce e desce o seu vestido com as cores do perdido felicidade brilhante oh 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 você percebeu o quanto é importante fazer as relações entre os textos a música é super bonitinha é interessante você consegue acompanhar sem dificuldade uma aranha sobe e desce vem pra tecer o vestido mas agora que você sabe quem é essa aranha e que ela é que tece todos os tecidos e fitas e fios de seda aí fez muito mais sentido a música não fez? bacana vamos olhar alguns trechinhos mais de perto também eu já até adiantei pra você que você já ia se lembrar de outras histórias olhe com bastante atenção agora já trabalhei durante muito tempo no reino das fadas fui quem fez o vestido de baile de cinderela e quase todos os vestidos de casamento de quase todas as meninas que se casaram com príncipes encantados e para a branca de neve também costurou? você se lembra disso? olha só as referências importantes aqui a gente vai olhar de pertinho então a cinderela e a branca de neve são histórias clássicas que nós vimos no comecinho das nossas aulas lá na aula um dois e três mais ou menos se lembrou das histórias? bacana vamos olhar mais um pouquinho os textos aqui quando nasci uma fada rabugenta que detestava minha pobre mãe virou-me em aranha condenando-me a viver de costuras a vida inteira no mesmo instante porém uma fada boa surgiu e me deu esse espelho com essas palavras no dia em que fizeres o vestido mais lindo do mundo deixarás de ser aranha e serás o que quiseres um outro exercício de relação entre contos clássicos em que história que eu já contei pra você tem uma fada boa e uma fada má em que a fada má vem e lança um feitiço e a fada boa ameniza pelo menos se lembrou da história da malévola né? exatamente então a malévola inclusive era uma fada era uma importante característica dela né? então vamos pensar em como é importante a gente conhecer os outros textos também pra ampliar a nossa compreensão olhando bem de perto agora vamos pensar nos fatos que aconteceram na história eu preciso que você me ajude a colocá-los em ordem pra gente retomar a sequência eu fiz de forma bem resumida os acontecimentos as ações mais importantes deste capítulo e você vai me ajudar a colocar em ordem vou ler um por um com você olha lá o espelho rachou em seis fragmentos outra ação que aconteceu o espelho arregalou os olhos de espanto outra houve a libertação de dona aranha dona aranha confeccionou o vestido para narizinho e dona aranha escolheu continuar sendo aranha são cinco ações importantes que aconteceram neste capítulo mas que estão aqui bagunçadinhas você pode me ajudar a colocar na ordem vamos ver o que aconteceu primeiro então vamos lá comigo acompanha lá e vamos ver qual dessas ações foi a primeira a acontecer isso aí a primeira coisa que aconteceu foi a dona aranha fazer o vestido para narizinho dessas ações que estão aqui descritas essa foi a primeira e depois disso assim que ela terminou o vestido o que aconteceu isso aí o espelho arregalou os olhos de espanto ela fez o vestido o espelho arregalou os olhos de espanto e depois depois o espelho rachou em seis fragmentos lembra que eles foram dados para seis filhinhas da dona aranha para seis aranhinhas certo estão faltando dois qual deles vem antes qual que vai ser o de número quatro é a libertação da dona aranha ou a dona aranha continuar sendo aranha primeiro ela se libertou do encantamento e por último ela escolheu continuar sendo aranha nós vimos uma forma de resumir um pouquinho para poder retomar os principais acontecimentos as principais ações dessa narrativa e agora eu preciso que você tenha bastante atenção porque nós vamos fazer um jogo e você vai precisar anotar aqui comigo as partes desse jogo o nome dele é Polas e eu preciso que você anote no seu caderno para deixar registrado aí e eu poder te explicar melhor então anota lá Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa anotado e você já percebeu que cada letra corresponde a uma característica da narrativa. P de personagens, UO de objetos, L de lugares, A de ações e acontecimentos, que são alguns daqueles que a gente já anotou ali antes, e S de sentimentos e sensações. Nós também já fizemos um registro parecido nessa aula. Primeiro, a gente vai fazer só a anotação disso no caderno. Mas guarde essa tabelinha. Na próxima aula, eles vão fazer um jogo bem interessante com ela, tá? Então, deixa ela preparadinha pra isso. Vamos anotar. Você vai fazer esse exercício junto comigo. Como é que é, então, cada um desses elementos aparecem nessa narrativa. Então, olha lá. Primeiro, anota o título. A costureira das falas. E aí, a gente já vai colocando cada uma dessas partes do polas. P, você já sabe que é de personagens. Quais os personagens que apareceram neste capítulo? Vamos pensar em todos? Olha lá. Vamos fazer. O príncipe escamado, Narizinho e Dona Aranha. Eu marquei esses três apenas porque os outros personagens não têm uma ação relacionada a eles, necessariamente. A gente tem as outras aranhinhas que apareceram ali. Foi falado da Emília, mas ela não estava ali. Então, a gente coloca somente os personagens principais. Aqueles que têm uma ação relacionada a eles, pelo menos. Tá bom? Vamos ver os objetos. Também vamos pensar só naqueles super importantes que foram descritos lá. E que eles fazem alguma diferença para os acontecimentos, tá? Então, olha lá. Eu coloquei os tecidos, fios, fita métrica, pós de borboleta e o espelho, que é bem importante, né? Certo? Vamos ver o lugar. Onde acontece? Lá na casa da costureira, que fica no reino das águas claras. Aí não tem muito o que a gente colocar, certo? É só isso. Tudo aconteceu lá. As ações nós vimos ali naquela sequência. Lembra lá? A Dona Aranha confeccionou o vestido. O espelho arregalou os olhos. O espelho se rachou. Dona Aranha foi libertada do feitiço. Dona Aranha escolheu continuar sendo aranha. Foram as ações mais importantes que a gente já tinha visto na atividade anterior. Por último, vou falar dos sentimentos. Admiração, espanto, comemoração, dúvida. Podem ter outros. Mas pense. Admiração. A menina ficou admirada com o vestido. O espelho também ficou admirado. Espanto. O espelho ficou espantado. Comemoração. A Dona Aranha comemorou muito. E a dúvida também está relacionada à Dona Aranha, que não sabia no que virar. Bom, essas informações foi só para a gente retomar a história e ver como é que funciona essa organização do Polas. Lembre-se de que você tem que estar com aquele registro, o quadro do Polas, para a nossa próxima aula, para a gente já começar com um jogo bem interessante. Então, deixa tudo organizado, se cuide, fique em casa e até a próxima aula.